Em coletiva de imprensa realizada no Palácio Piratini, com a presença do governador e da secretária da saúde do estado, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul. A pessoa infectada é um homem de 60 anos que mora em Campo Bom. Ele esteve em Milão, na Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. Já aqui no Rio Grande do Sul, com tosse e febre, procurou uma clínica médica particular. Lá ele foi recomendado a permanecer em casa. O atual quadro do paciente é leve, persistindo ainda a tosse. Nenhum familiar residente no mesmo endereço apresentou sintomas, seguirão sendo monitorados até completar 14 dias do início dos sintomas do caso positivo. O caso foi diagnosticado como coronavírus dia 9 de março, em análise realizada no Laboratório Central do Rio Grande do Sul, o LACEM. A partir da última quinta-feira é que chegaram aqui no Rio Grande do Sul os kits. Eu ouvi na sexta-feira passada a capacitação feita pela Fiocruz, o apoio do Ministério da Saúde, que é importante ser registrado, toda a ação do governo do estado, da nossa Secretaria da Saúde, em absoluta sinergia e coordenação com o Ministério da Saúde. O nosso LACEM passou a ter as condições de fazer, então, os exames para o coronavírus. De acordo com a Secretária da Saúde, dos 190 casos considerados suspeitos, 103 já foram descartados. Arita Bergman destacou que no dia 28 de fevereiro foi instituído o Centro de Operações de Emergências para investigar, manejar e notificar os possíveis casos de infecção. Na coletiva, a secretária também explicou como se dará a atuação do estado após a confirmação do primeiro caso de Covid-19. A partir de um caso confirmado, nós entramos, nós estávamos no zero, entramos no nível 1, porque de 1 a 100 casos há uma mudança de nível. Mas as estratégias de prevenção para a contenção da circulação do vírus têm sido uma das marcas do nosso trabalho no COI e gostaríamos aqui de destacar na grande parceria dos municípios. A Secretaria da Saúde já editou uma nota técnica com os principais hábitos de prevenção que devem ser seguidos no âmbito escolar. O governo do estado também já definiu cinco hospitais como centros de referência para casos que exijam internação. Normalmente, os casos do novo coronavírus são casos brandos ou leves. Normalmente, apresentam uma sintomatologia gripal que não há necessidade de nenhuma intervenção medicamentosa, normalmente, com os casos. Por isso que a primeira orientação é que esses indivíduos fiquem no domicílio em resguardo até o término dos sintomas. Reforçar a população, sabemos que se gera apreensão, mas que fiquem tranquilos que o governo do estado está atuando e vai continuar monitorando cada um dos casos.